A manobra apertada é essa aqui, ó pessoal Naquele dia foi o cara do AXH, né? Da Vadelé, hoje é eu Tá vendo aí, ó? Olha o arrasto que dá aí, ó Tá vendo só? E outra coisa, o caminhão bicudo Ele tem um Tem um outro problema, né? Que é a frente aqui, ó Tá vendo aí, ó? Tem que caviar aqui, senão você Bate o paralama aí Viro Nas telas É, pessoal, não vai dar pra gravar não Porque eu não tenho fio mesmo Ó, Lando, segura aqui pra mim Aqui, grava aqui Vou colocar aí E apagar, vamos lá Assim Ó, Lando, segura aqui E aí E aí E aí Tá bom aí Aê Aê, vem lá Aê Aê Vamos chegar do Orlando Valeu, cara Obrigado Aê Aê Aê